Estou no escuro A luz não me alcança Que quem me chama Entre seu tempo Estou no mundo De devaneio Em verdades Me sinto preso Não sei como fugir Do mal que me atormenta Em quem vou confiar Se vejo traição Por que me sinto assim Não quer isso pra mim Não posso mais chorar Mas vivo em trancos Não posso mais Não posso mais Não posso mais Não posso mais Meu lado escuro É o que destrói E a minha alma Meus pensamentos Meu desejo Meu desejo Era poder Te perdoar Te perdoar E te perdão Não sei o que fazer Por que sou fraco assim E tão errante E tão errante Eu quero enxergar De novo essa luz E não viver preso E não viver preso Eternamente Vejo No Meus pensamentos Que Não Na Em Meus pensamentos A Não sei o que fazer porque sou fraco assim E tão errante e tão humano Eu quero enxergar de novo essa luz E não viver preso eternamente 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 Não sei porque é assim Em desatino estou E quem eu amo Também menti A verdade faltou O indulto não chegou E ninguém vive Eternamente 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 O indulto não chegou Mais Mas E aí